Recentemente, o Street Fighter, essa lendária marca dos games, teve uma nova versão do seu jogo, que é o Street Fighter 6, e gerou uma polêmica em cima disso, porque eles lançaram essa marca que vocês estão vendo aqui na minha tela, essa coisa horrorosa. E o que acontece? Além de não ser uma identidade legal, maneira, interessante, como as costumeiras dessa franquia, teve uma polêmica de que foi encontrado esse vetor aqui, nessa versão rosa, aonde estava em um banco de imagem sendo vendida a muito barata. É o mesmo símbolo. Fiz um videoanálise, eu coloquei em cima o grid ao mesmo, o ângulo ao mesmo, poucas alterações, e isso queimou bastante o filme da marca, isso gerou um rage, né? A galera ficou irritada em nível mundial, a gente aqui também, e podemos dizer que a gente ganhou, né? Não só a gente, mas a galera do mundo inteiro que reclamou, 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 e eles tomaram vergonha na cara e fizeram uma marca para o jogo. Então, disso aqui, virou isso daqui, uma nova versão da coisa. Notem que a gente tem duas variações aqui, né? Do mesmo símbolo, essa com vários elementos, e também uma em branco, aqui na abertura. Isso a gente pode ver pelo site mais detalhadamente. Algo legal de analisar essa marca aqui é que ela não tem uma apresentação feita da marca. Eu tenho que olhar e entender, fazer engenharia reversa e trazer o conteúdo aqui para vocês, o que é mais desafiador para mim e interessante para a gente. Beleza? Eu tenho certeza que tem algum detalhe legal aqui que a gente vai aprender muito forte nessa aula. Então, já dá um like aí e fica até o final. O meu nome é Pedro Panetto, sou especialista em identidades visuais e proporção maior. Inclusive, tem alunos meus que já ganharam prêmios internacionais com proporção maior. Tem aluno meu que já ganhou o primeiro lugar em prêmio internacional com projeto de marca, usando as técnicas que aprendeu comigo de design de marca. Eu mesmo também tenho uma série de prêmios aí. Então, assim, estou trazendo essa bagagem para analisar isso aqui. Estou falando isso não para envaidecer, mas para vocês verem que tudo que eu falar aqui vai ter uma busca por base de entendimento. Lembrando que o objetivo aqui não é criticar gratuitamente, mas é analisar o projeto para aprender coisas aqui. E até se divertir também com a brincadeira em cima disso daí. Por exemplo, um aprendizado muito legal que a gente tem aqui, até algo para provar aos clientes, quando um cliente questionar por que não pegar uma marca pronta da internet, a gente tem esse case aqui do Street Fighter para mostrar. por que que dá problema, por que que é mal visto, por que o cliente deve investir em você, botar você, designer, para fazer o projeto e não comprar aquela coisa pronta de um site. Então, isso aqui tudo é um caminho de aprendizado, beleza? Tanto para vocês como muito para mim também. Vamos lá. Aqui no site, o site, diga-se de passagem, está muito bonito, É legal que dá para a gente ver as diferentes identidades logo aqui no site, né? A gente tem a do Street Fighter V, onde a gente tem a tipografia clássica, né? O Street Fighter bem rasgado, assim, bem movimentado, como costumava ser, que dá aquele ar de movimento de um soco, parece que um cara está te passando um bandão, e aquele bandão tem um poder que é o fogo, e virou a tipografia. Street Fighter. É uma marca muito boa por isso, ela passa a emoção da coisa. A marca, vetorzão pronto, não passou, né? Nada. A nova marca passa alguma coisa? Vamos ver. A gente pode clicar aqui no jogo e entrar no site deles, onde a gente tem uma animação. Aqui a gente tem a marca pequena, veiculada, e simples assim. Calma aí que eu vou achar uma animação aqui. Aqui a gente tem a animação da marca apenas. Então eles juntaram um 6, fizeram um movimento, virando outro 6. Então a marca, ela é o quê? É um 6 e outro 6. Parece que é isso. O V e o I, em algoritmos romanos, seria 6. Tem aqui, e vira para o lado, e vira um outro 6. Outra coisa que a marca passa também, é quando a setinha vira para o lado, parece que é um botão de play, né? Lembra um pouquinho isso. Outro elemento que eu achei interessante na marca, é a quantidade de elementos tipográficos por trás. Parece que fizeram um grafite ali, me colocaram, e a marca, ela entra também, dando uma explosão de energia, né? Que vira esse laranja, assim. E consegue me passar um pouco daquela sensação de um socão na cara, entendeu? Tipo, parece que é um socão do videogame, parece que é o top socão, né? Para quem assistia lá do Choque Cultura. Parece que você está tomando, e está vendo estrelinha. Já tomou um soco no olho? Se você não tomou um soco no olho, eu já tomei. Você vê estrelinha, tipo assim, Por quê? Bate e... É horrível. E o olho lacrimeja e tal. Acontece isso. Então, ao mesmo tempo, esse símbolo parece como se fosse uma mão bem abstrata encaixando uma pancada. Sabe a sensação que eu falei do Street Fighter tipográfico? Passar aquele ar de movimento, de um soco, de um poder. Esse símbolo frontal também conseguiu me exprimir, me trazer essa sensação. Então, eu acho que é um ponto bem positivo nessa nova identidade visual. Continuo achando a antiga mais expressiva, pela tipografia e tudo mais. A antiga que eu falo não é esse vetor bizarro, não. A antiga que eu falo é a dos jogos antigos. Em segundo ponto, a gente tem a tipografia, o logotipo Street Fighter. Logotipo é a parte escrita da identidade visual. Símbolo é o desenho, geralmente abstrato, por trás do abstrato, ou arremetendo alguma forma, algum animal, algum elemento icônico, visual ali. Logotipo é a parte escrita. A gente tem uma tipografia, pô, muito interessante para o contexto. Lembra bastante um pouco um ar um pouco marcial, um pouco militar, mas descontraído de jogos dos anos 80, sabe? Aquela coisa metal slug, me lembra um pouco isso. Eu acho que encaixou interessante essa tipografia aqui. Tá, agora sobre o símbolo, eu vou colocar ele aqui e analisar a estrutura para a gente ver o que a gente tem de grid aqui e até onde eles tiveram, assim, um esmero ao construir esse símbolo aqui, a forma dele. Vou fazer uma análise breve aqui com vocês. Ou longa, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ainda não fiz, é ao vivo aqui. Ao vivo gravada, mas é no soco, ela não tapa. Tá, como eu não encontrei esse símbolo sem animação, eu vou fazer analisado em cima desse daqui mesmo aqui, sem animação que eu diga assim, sem a... Como eu não achei esse símbolo sem a tipografia em cima, sem o logotipo em cima, apenas aqui no... nessa versão aqui, eu vou analisar em cima da tipografia mesmo. Vou subir o grid aqui em cima. E a gente vê o que a gente consegue aprender disso daqui. Tá, a princípio é a mesma forma geométrica no fundo, né? Que é um elemento visual de seis lados, o que agora faz sentido, né? Porque é o Street Fighter 6, né? Então, a gente ficou pensando por que não é um octógono, né? Que lembrava mais luta. Por que é um hexágono? Agora, pô, óbvio, né? Street Fighter 6, hexágono. E o que me veio agora é uma interpretação muito bizarra sobre isso daí. Pô, agora não. Agora, pô, agora vai aparecer conspiração aí, teoria da conspiração. Nossa, nem sei se eu falo isso, mas acho que eu vou falar, galera. Mas, vamos ver se vocês notam o que eu tô notando. Eu já falo ao longo do vídeo. O que eu tô olhando aqui e tô achando estranho. Primeiro, eu tô puxando aqui pra gente ver se o shape é exatamente o mesmo. Provavelmente sim, né? Porque a gente tá falando de hexágono. O hexágono é um hexágono. Hexágono é um hexágono. Eu vou além disso, então. Eu vou... Eu vou estruturar ele aqui e ver o que a gente tem de aproveitamento de um para o outro. Ok? Vocês notaram o que eu notei? Você lembra aquele negócio que eu falei no comecinho do vídeo? Sobre se é um algoritmo romano e sobre se é um 6 também? Tem uma outra coisa. Aí eu pensei, pô, é 66, né? Tá, depois eu conto isso aí. Deixa eu estruturar aqui primeiro, rapidinho. Ao longo do vídeo eu conto pra você. Parece doideira, né? Mas será que tem uma coisa nisso? Já falo pra vocês já. Tá estruturamente aqui. Por quê? Pelo que parece, aqui a gente tem essa divisão. Eu vou ver também se essa linha aqui que é daqui pra cá, né? É similar ali. Eu acho que de grid de um pro outro a gente tem apenas esse reaproveitamento aqui. colocar um azulzinho. Agrupar. Olha que detalhe, né? Como é que esse grid aqui ele é mal feito. Aqui eu tô seguindo uma linha e aqui embaixo um ângulo de subida diferente do corde em cima. Isso não é erro meu aqui fazendo, não. Isso é erro do projeto que não tem um grid legal. Tá. Arrastar pra cá. tudo bem. Opa, parece que a gente tem um grid talvez similar. Vou colocar tudo aqui na linha fina. Aqui em cima. shift pro lado. Tá, não é o mesmo grid. Que bom. Que bom que não é a mesma coisa. Ok. Não é o mesmo grid, não. Só a forma externa só. A parte interna não é o mesmo. Será que é a mesma largura? Será que é proporcionalmente a mesma largura? Esse ângulo de inclinação aqui não é igual. Peraí. Vou até desagrupar tudo. Ó. Juntinho. É a mesma largura. Eles só trouxeram pra cá essa parte da estrutura. O grid só não se posiciona em cima. Mas o espaço da forma é o mesmo. Então a gente pode considerar que eles simplesmente alteraram em cima daquilo ali. Eles se mantiveram na mesma linha e simplesmente alteraram. Aqui esse corte já tem uma mudançazinha de proporção. Ele fica um pouco mais fino. O que eu achei doido aqui, pessoal, eu vou contar já já. igual aqueles programas de João Kleber, né? Não, eu já vou contar pra você. Vamos revelar o que eu percebi aqui que é estranho. Uma revelação muito estranha, pessoal. A parada agora aqui muito estranho. Então o grid preliminar basicamente é esse aqui. Um ponto que eu achei interessante nesse grid aqui é que a linha central que divide a forma o espaçamento passa ao centro, né? Aqui certinho. Essa linha aqui eu vou colocar outra cor pra vocês visualizarem melhor. Essa linha verde aqui vem ao centro e divide a marca. então o corte do espaço ele não é o centro dividindo igual. É um paralelo ao centro mas jogando um pouquinho pra cá. Isso mostra um grid pensado mas tem um descompensamento pensado também o que fica legal planejado pra isso. Planejado pra isso. O grid continua aqui. A parada estranha eu sei que você deve estar curioso é isso. Eu vou contar no fim do vídeo. No fim do vídeo eu conto o que tem a ver com o conceito aqui e que tá bizarro. No fim do vídeo eu conto. Não saia desse canal! O grid segue aqui. Basicamente outra diagonal eu vou transformar aqui só refletir pra cima opa nossa burra hein era pra copiar refletir copiei coloquei em cima. Será que essa ponta bate exatamente com essa? Se bater esse grid tem um trabalho mais bem feito que eu imaginava. Não bate. Eu sei que isso aqui pode parecer vou até puxar assim ó com a diagonal ativada com o shift ativado mas não bate eu sei que isso aqui aos olhos de alguns designers ou uma pessoa iniciante pode parecer exagero meu querer que essa linha case com essa. Tipo a diagonal que define esse triângulo aqui sabe esse triângulo aqui interno casar com esse ponto exato que é o ponto que sobe aqui. Eu sei que pode parecer nossa que coisa hein mas são esses micro detalhes que fazem uma estrutura eficaz genial entende? Você quer alcançar um alto nível de estrutura são esses micro detalhes esses micro acertos você viu que na hora de puxar vai ser pô será que bate? Não bateu decepcionado aqui mas tudo bem quer dizer que a marca tá horrível? Não quer dizer que a marca tá ruim? Não mas quer dizer que não foi tão longe o esmero nesse projeto no ponto de vista estrutural do grid da forma a questão da cor tá legal a estética tá apropriada tem muito acerto muito mais acerto do que erro tudo bem e o grid vai se finalizando por aqui então esse é o grid que a gente tem do Street Fighter tudo bem agora eu vou fazer um teste aqui pessoal de proporção eu suspeito que tenha proporção áurea nesse símbolo talvez talvez fizeram tanta doideira que contrataram alguém que soubesse usar proporção áurea pra acertar a coisa então eu vou fazer uma comparação aqui com o retângulo áureo eu suspeito que a correlação proporcional estaria entre a largura do Street Fighter do logotipo em relação ao símbolo ok então eu vou construir um retângulo áureo aqui vai acelerar no vídeo mas eu vou usar ele na comparação de forma tudo bem tá pessoal isso daqui que tá aqui vou mudar a cor dele vou deixar mais grosso eu vou mudar a cor é um retângulo áureo o que que isso significa? que tem uma correlação proporcional nessa forma desse retângulo aqui na questão da largura para a altura na questão desse quadrado maior pro retângulo menor então a gente tem a proporção áureo aqui quando a gente entra na internet a gente vê muita gente falar coisa de proporção áureo é tipo assim pega a marca da Apple fala não, aquela marca tem proporção áureo e bota um monte de grid maluco e no fim das contas é só uma maluquice até a cabeça da pessoa não tá e qual o problema nisso? que tem muita coisa que tá na proporção áureo que as pessoas pensam que nem tá porque tem muita gente na internet falando bobeira né mas existe uma forma certa de fazer minha engenharia reversa e comparar pra quem não me conhece o meu trabalho tá em mais de sete livros sobre proporção áurea sendo cinco deles do exterior me citando como referência nisso eu dou aula sobre isso há anos já palestrei em vários lugares sobre isso então eu faço isso de uma forma bem séria e com o pé no chão se tem proporção eu falo que tem se não tem não tem então assim tô falando isso dando essa carterada ó me achando aqui não é pra me achar não é pra você entender que nesse momento não é uma doideira de internet querendo enfiar a grid onde não tem vou fazer uma comparação proporcional aqui tudo bem? inclusive se você quiser aprender proporção áurea comigo que é uma técnica usada pelos maiores designers do mundo eu dou aula sobre isso de tempo em tempo eu abro um curso tá bem? opa tá em proporção usar a proporção áurea sim salvaram a marca usando proporção áurea interessante né olha olha como é que outro ego aqui hein como é que é legal você tá nesse canal isso aqui é o único lugar do mundo que mostra a proporção áurea nesse símbolo nenhum blog você pode pesquisar aí você não vai achar nenhum vídeo encontrou essa engenharia reversa nesse símbolo e aqui está como é que a proporção áurea tá funcionando aqui largura por altura a gente tem um retângulo áureo a altura dele tá na proporção tal a largura na proporção tal vezes a razão áurea aqui é uma forma simples de estruturar e encaixar então por altura e largura nessa forma mais visual de usar a marca a gente tem proporção áurea aqui a gente tem também a proporção áurea talvez nesse símbolo aqui Street Fighter e ao longo do lado a gente tem o símbolo pequeno será que tem proporção áurea aqui? eu acho que sim eu acho que eu sei como eles fizeram mas eu não vou mostrar nesse vídeo esse detalhezinho não porque eu não gosto de mostrar tudo que eu pego de proporção áurea em cada marca por exemplo na casa da Warner eles não mostraram o grid eles falaram que usaram mostraram meio grid na internet aí aqui no canal eu fiz uma análise e desvendeu o grid então quem viu a análise descobriu como é que o Pentagram usou a proporção áurea naquela marca e o que eu descobri depois descobri que toda a papelaria deles do projeto também tinha proporção áurea só que eu não mostrei esse grid porque senão eu pensei pô, tô entregando demais um trabalho de outra pessoa então assim mas vocês estão vendo que tem proporção áurea aqui também meu ponto de vista é mudou muito bem positivamente para melhor fiz uma rotação aqui para os dois lados para a gente ter refletido refletido aos dois lados eu suspeito que a gente tem mais correlações internas com a proporção áurea aqui mais correlações internas talvez em um próximo vídeo eu analise mais a fundo isso daqui mas eu acho que já entenderam e agora o ponto que eu achei muito louco eu achei bizarro que eu vou falar para vocês agora pô, não me julguem aí se vocês me acharem doido né me digam aí se não não faz sentido vamos lá isso aqui não essa coisa aqui no símbolo do Street Fighter está estranho por quê? por quê? deixa eu fazer uma máscara de corte aqui essa coisa no símbolo do Street Fighter está muito estranho por quê? a gente tem um 6 aqui desenhado certo? olha agora é conspiração aqui agora é brincar não levem tão a sério tá não pessoal aqui a gente tem um 6 certo? um 6 está aqui pronto a forma é um 6 óbvio se a gente vira o símbolo aqui a própria animação faz isso primeiro aparece lá o 6 em algarismo romano depois vira para ser um 6 normal que a gente vê como um caractere moderno a gente pega aqui a gente tem o 6 em algarismo romano caramba eu estou me sentindo no vídeo da conspiração a gente tem um algarismo romano 6 6 e a doideira que eu vi no vídeo agora eu acho que alguém pegou no meio do caminho é que a forma do símbolo é outro 6 é um hexágono então a gente tem um 6 em carácter moderno a gente tem um 6 em algarismo romano e a gente tem um 6 em forma geométrica 666 bizarro né isso não é coincidência nada em projeto é coincidência alguém quis colocar isso daí talvez como uma zoeira talvez como uma prorrogação talvez para alguém descobrir isso para fazer um vídeo e falar que o Street Fighter está ali ó 666 ou talvez por algum motivo muito estranho que a gente não sabe qual que é diga aí nos comentários o que você acha disso e me diz se você já tinha notado antes de eu falar aqui no fim do vídeo mas tem que falar a verdade pode falar já sabia disso Pedro isso aí eu peguei no vídeo agora e confesso que fiquei chocado achei estranho isso daí mas que bom que mudou que bom que fizeram uma identidade visual melhor aperfeiçoaram isso agora meteram 666 talvez para zoar com a cara da gente ah vocês não gostaram então toma um 666 para pegar designer que eu acho que só um designer eu consegui ver isso enfim me dizia o que vocês acharam e pô você está vendo o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal ainda é sério isso é sério isso eu vou ter que te dar um socão do Street Fighter pô se inscreve aí participa do canal você pode ter certeza que é muito conteúdo bacana tem vídeo novo toda semana e é um trabalho feito já há muitos anos que entrega conteúdo relevante para designers tem muito tempo e é isso um grande abraço vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau Obrigado.